E aí galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui de novo. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês minha coleção de posters de filmes e de jogos, né? Eu sei que muita gente não tem interesse de ter, mas eu tenho. E a maioria eu consegui pegando uma locadora aqui da minha cidade, que já fechou também. Hoje em dia não tem mais locadora aqui. É que um amigo meu trabalhava lá, em direto, tinha umas feiras lá e eles davam os posters, né? Mas antes de mostrar os dos filmes, eu vou mostrar os jogos que eu comprei lá na Shop B. Há um tempinho já, uns dois anos atrás, veio um de jogo também. Na Shop B veio esse aqui, ó. Do Naruto. Na verdade é Boruto, né? Vai Naruto. Veio esse do Metroid, Thomas Returns. E veio esse do Metro Exodus. O pessoal fala que é muito bom esse jogo, né? Tipo, eu não tive a sorte de ter vindo um do GTA V, nem do Red Dead Redemption. Mas esse eu gostei desse design de arte e ficou muito bom. Agora vamos pro dos filmes, né? Eu tenho alguns repetidos. E vamos lá. Olha, eu amarro uma cordinha, meu. Eu deixo em cima do guarda-roupa, porque eu não tenho espaço pra pôr na parede, meu. Meu, tem muita coisa aqui, velho. Depois eu quero ver eu desenrolar isso, meu. Enrolar tudo de novo, na verdade, né? Eita, caceta, né? Ah! Não, caramba! Joguei no chão! Vou começar aqui, ó, mostrando. O do Capitão América. Esse é o 2, do Soldado Invernal, ó. Pode ver, tá tudo dobrado, mas... Tá legal. Eu sei que tem uns probleminhas de desgaste, né? Porque ficou em cima do guarda-roupa, mal. Tem um pôster do Capitão América. E tipo, é pôster de locadora, ó. É somente um DVD, do Lay, e 3D, meu. Tem esse aqui do Procurando mesmo. Também é muito bom. Tá meio rasgadinho, mas... Eu não tenho como cuidar disso aqui, mas... Eu tenho esse do Cowboys e Aliens, também, né? O pôster aparenta ser muito jogado. Tem esse do Narn. Ó, o Príncipe Casca. Olha o tamanho do pôster, meu. Esses daqui ficam lá na parede, lá em cima, meu. Eu tenho esse aqui do Carros 2. Que, embora esteja aqui o relâmpago McQueen aqui na frente, o protagonista, na verdade, é esse carro velho aqui. O Tomate. Eu tenho aqui, ó, o Príncipe da Pérsia. Eu também tenho o filme, tenho o jogo. Da hora. Ó, esse aqui, ó, A Entrevista. Também esse daqui é um filme que foi banido em vários países. Quase deu guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Mas é um ótimo filme pra dar risada. Eu tenho esse aqui do Jungle. Tenho ele também, ó. Um filme do Quentin Tarantino. Um dos melhores filmes dele também. Top. Aí eu tenho esse aqui, ó. O Need for Speed. Deixa eu abrir certinho aqui, ó. Ó. Need for Speed. Da hora eu falo no pôster, né, meu. Mas esse filme tem gente que gosta. Aí tem um dos melhores filmes que eu tenho aqui, ó. Que é esse busco emplacado. Também muito da hora. E embaixo dele tá... Prometheus. Que o pôster... Olha, vocês não tão vendo nada, né, meu. Só tô mexendo aqui. Tá dando reflexo. Mas... Ah, imagina como é que é o pôster do Prometheus. Aí eu tenho esse pôster aqui, ó. Que é do Tim Maia. Também do filme nacional. Tem esse aqui do Maze Wanda. Que é aquele do labirinto lá. Eu não gostei muito do filme, mas... Eu achei da hora. Tem a Nanny McPee. Daquela babá lá. E a Montanha Enfeitiçada. Que tá aqui detonado isso aqui. E o Homem de Ferro. Que esse aqui é um desenho animado. Esse foi um dos primeiros que eu peguei. Qual vai que tá mais detonado, meu. Tem o do Busco Implacável 3. Acho que eu já mostrei um desses. Nossa, será que eu tenho repetido? Não. Tão fácil. Ó. Tem esse do Frank Win. Do Tim Burton. Tem esse do Super 8. Que foi um dos primeiros que eu peguei também. Do Mad Max. Do novo, né. Medium Homem de Preto 3. Splash. Do baterista. Então, Anjos da Lei, o primeiro. Vingadores 2. Anjos da Lei 2. O Preço da Manhã. Esse filme é tão Black Mirror, gente. Os Pinguins de Madagascar. E o outro do Need for Speed. É que eu não anotava qual pôster que eu tinha, né. Então, eu tenho alguns repetidos mesmo. Aí eu tenho esse aqui do Red. Que é aposentado de feridos perigosos. Do Bruce Willis. O do Tá Chovendo Hamburger. Também. Que é um ótimo desenho animado. Tá de ponta cabeça. Tem esse aqui, ó. Vem do Shrek. Do Shrek para sempre. Resident Evil 4. Tem esse aqui do... Oh! Nossa! Ficam me enrolando aqui pra pegar as coisas. Tem esse aqui do Pro. Vamos pro Ligar. Que é o de 2010. Eu tenho dois. Peguei dois. Eu não sei por que. Peguei dois. Ó. Dragon Ball. A Batalha dos Deuses. Esse daqui também é legal, velho. Esse aqui, ó. O Trovão Negro. É um filme russo, gente. Muito bom também. Velozes e Furiosos 5. Operação Rio. Falando em Rio. Tem aqui do Rio. Deixa de ponta cabeça mesmo. Tô. Que bagunçando tudo ali. Esse aqui é um vencedor. É um merda. Um vencedor. A Múmia 3. A Batalha de Los Angeles. Também. Como Terminar o Seu Dragão 2. Duro de Matar. Do 007. Bolt. Super cão. Outro do Como Terminar o Seu Dragão. E pra finalizar, um dos posters que eu achei mais da hora. Que é esse daqui do Círculo de Fogo. Eu achei legal porque ele tem capa e ponta capa, velho. Muito legal. Bom, gente. Essa foi a minha coleção de posters que eu tenho. O maior eu peguei da locadora. E já sabe, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Falou.